Rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live lá no canal de live, então se você ainda não for inscrito, se inscreve-se lá que o link tá aí na descrição E também tô fazendo live lá no site roxo que tá aparecendo aí na tela, bora pro vídeo, conto com vocês até o final e é nóis E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou tá trazendo uma nova addon pra vocês, que é uma nova addon de Ben 10 Galera, eu vou tá trazendo uma addon de Ben 10 aqui, então se você gosta de Ben 10, já deixa seu like Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera, porque ativando o sininho, você não fica por fora de nenhuma outra addon ou algum conteúdo que eu vou fazer E eu sei que vocês não querem ficar de fora E antes de tudo, galera, eu não sei quem é o criador dessa addon, porque quem me mandou essa addon pra gravar é meu amigo J.M. Brine Talvez ele saiba quem é o criador, e eu vou pedir pra ele me mandar o link do criador pra me deixar os créditos Porém, se ele não souber também, eu vou deixar aqui sem os créditos Mas se você for o criador e estiver vendo esse vídeo, eu peço perdão, não me dê copyright, porque eu realmente não sei quem é o criador E galera, vamos parar de enrolação, e eu vou tá mostrando a addon pra vocês aqui, beleza? Ó, eu vou tá mostrando aqui a addon, galera Mano, é bem da hora, que se você entrar aqui, ó, já tem aqui o relógio, galera, bem top Aqui o relógio, tem essas coisinhas que você vai ganhando O da hora dessa addon, que aleatoriamente, vum, pode cair um Omnitrix na sua frente Sim, pode acabar caindo um Omnitrix na sua frente, pra você começar o seu survival Eu acho isso daí bem top Mas, ó, o legal, galera, é que clicando com o botão aqui, ó, de bater, tá ligado? Você vai meio que mudando, pra parecer que ele tá batendo no relógio, ó Tá vendo ali, ó? Então é meio que isso, galera Eu vou tá mostrando todos os heróis aqui pra vocês Calma aí Tá, eu não lembro qual o primeiro, galera Nossa, mas tem muito herói aqui, isso, tá? O primeiro é o besta, então, ó E ó a animaçãozinha aqui, top Você segura aqui e toma Toma Eu tô com o besta É, o besta fica com a visão meio assim, galera Porque o besta não enxerga bem no desenho Porém dá pra se enxergar Só fica assim, meio que assim Mas, ó, olha isso, velho Ó que da hora, o besta batendo com as duas mãos Tá, preula Olha, olha o que o besta faz Tá, preula O besta é muito forte, galera E no shift, o que ele faz? No shift, nada Mas, ó Toma Esse é o besta, galera Esse é o besta, bem rapidinho E também Ah, tem como desativar e bater só com uma, ó E aqui você ativa e bate com as duas Entendi, então Esse é o besta, galera E, ó, galera Quando você se destransforma Isso que é um pouco ruim da Ada Que você tem que esperar o Omnitrix carregar Na real não é um pouco ruim, não É muito realista E o seu Omnitrix tem tempo Como assim tem tempo? Ou seja Não vai ficar 100% O seu Omnitrix ligado, né, mano? Porque isso aqui é da primeira temporada Do bem das crianças E etc Então é bem top Eu vou estar esperando aqui carregar E, galera, nessas partes que fica carregando Eu vou estar dando corte Pra não ficar muito longo o vídeo Mas aí eu dou o corte E mostro os próximos heróis Pra vocês não ficarem de fora Demorou? Pronto, carregou aqui o Omnitrix Agora eu vou estar mostrando pra vocês A segunda é o quatro braços Vamos ver Cliquei e virei o quatro braços E tô Nossa, o quatro braços é gigante, galera Olha que top Tá, ele faz a mesma coisa É, ó Vamos ver Tá Nossa Tá, ele Dá uns socos aqui com todas as mãos No shift ele faz alguma coisa Não faz nada Vamos ver se eu habilitar aqui É, tá batendo com uma só Vamos ver Tá preula Quebrou foi um monte Tem que apertar shift, galera, ó Você aperta shift e bate, ó Toma Aperta shift e bate Tá preulou o quatro braços Ele não é tão rápido, galera Ele é bem lentão Com quatro braços E é isso Quatro braços lento Mano, olha a animação dele correndo Que top, galera Meu Deus do céu Ó, vamos lá O Omnitrix carregou Já mostrei o quatro braços Agora eu acho que é o chama Não, massa cinzenta Meu Deus Vamos ver o virando massa cinzenta Nossa, tô pequenininho Meu Deus O que o massa cinzenta ganha? Tá, ele ganha só regeneração Tá, entrou no shift Ele faz alguma coisa? Não Nossa, galera Mas tá em HDzinha a mão Tá muito bonita Que isso Tá, vou mostrar o próximo herói Agora pra vocês Aqui que é o massa cinzenta Que é o massa cinzenta Não tem muito o que falar dele Galera, eu tava vendo aqui Tem dezoito heróis Então eu não vou mostrar pra vocês Os dezoito heróis Pro vídeo não ficar muito longo E, ó Só falando aqui pra vocês Que o download da Adam Tá aí na descrição Então passa aí, beleza, galera Tá aí na descrição Ó, vamos lá Eu vou mostrar alguns heróis aqui pra vocês Vou mostrar todos aqui Tem, ó, quatro braços Tem o massa cinzenta XRRL8 Tem o... Esse daqui eu não... Ultra T Tem o diamante Tem o... Tá, sei lá o nome desse O insectoide Fantasmático Bala de canhão Chama Não lembro qual é esse Esse daí eu sei qual é Mas eu não lembro o nome Tá, esse daqui é o planta carnívora Esse daqui eu não... Eu sei a múmia Mas eu não lembro Tá, tem muito herói, galera Tem muito herói Eu vou estar virando aqui pra vocês Ai, caramba A porta bateu aqui Ó, vou virar aqui pra vocês aqui, ó Tá, prela Ó, XLR... Pera aí, nem sei falar o nome dele XLRL8 Alguma coisa assim Mas ó a velocidade desse bicho, fi Tá, prela Mano, vamos ver se ele anda sobre a água, véi Tá, prela Não, não anda sobre a água Mas, mano Olha a velocidade desse ser, véi Meu Deus Não, é muito apelão, véi Mano, é muito... Tipo, é muito apelão Muito, 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 muito apelão, véi Meu Deus do céu, galera Tá, agora eu vou estar mostrando aqui Outro herói aqui pra vocês Só esperando de novo carregar Vou estar mostrando mais dois, galera Vou estar mostrando mais dois Que eu gosto bastante, mano Vou estar mostrando dois Que eu gosto bastante, galera Vamos lá, vamos lá Lori, fala um herói que você gosta O chão Tá, vou virar o chão Aí, galera Vou estar virando aqui Ó, um dos meus heróis favoritos Também é o do Lori Calma aí que eu vou passar Vou passar, vou passar Tá chegando Ih, passei dele É o chama que eu quero mostrar Ó, aqui sim vai rapidão Calma pra mim Não passar do chama Vamos lá Não passa Aí Vamos ver Toma Nossa, o chama é lindo, hein, galera O chama é lindo? O que que é isso aqui? Tá Ah, pode crer, ó Galera, ó que massa, ó Se eu segurar... Toma Tá, pelo... A animação Se você apertar o shift É o que o chama faz Toma Tá preula, velho Ele não voa, mas ele plana, tá, galera? Ele plana bastante, ó Na real, não sei se tem como voar, galera Mas eu acho que não Deixa eu ver Tá, eu acho que não voa Tá, aqui não Mano, só se liga Tchau, Zeca Não Tchau Matei? Toma Falou Faleceu, galera Faleceu Galera, agora eu vou estar mostrando o Terói Eu vou estar mostrando o meu herói favorito Vocês que estão assistindo o vídeo aí Tentam adivinhar qual é o meu herói favorito, galera Qual vocês acham que é o meu herói favorito? Comenta aí Comenta aí que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, rapaziadinha Aê, galera Chegou Eu vou estar mostrando o meu herói favorito, mano O que vocês acham que é? Calma aí que ele não é muito longe Opa Opa Aqui Galera, pra quem não sabe O meu herói favorito é o diamante Eu acho muito do massa o diamante Ele vem com algumas coisinhas aqui Toma Ai Tá Ah, eu jogo isso daqui Pode crer Deixa eu ver Calma aí Deixa eu ver Calma Nossa, o que ele faz? Sei lá, ele acerta mais longe, eu acho Deixa eu ver Ah Tá Com as duas mãos, galera Caraca, diamante é top, mano Ó, ele muda pra garras também Nossa, ele muda pra garras Tá Príola Tá Príola Que top Ó Nossa Tá Tá Príola Tá Príola Nossa, ó Ele solta isso Ele solta isso Calma aí E também solta isso Tá Príola Galera Ó Esse diamante Véi Caraca, galera Muito top, mano Nossa Muito da hora Galera Muito da hora, mano Nossa Galera Eu tô muito curioso pra ver um herói Eu vou mostrar só mais um pra vocês Tá bom? Porque eu tô muito curioso pra ver esse herói Rapaziada Eu tô muito ansioso pra ver um herói Na real, eu tô muito curioso Eu vou tá mostrando pra vocês qual herói é esse Que eu tô curioso, mano Mas sério Eu tô muito Tipo, muito Muito, muito, muito curioso Pra ver esse Ai, passei Cara Eu quero muito ver o bala de canhão, velho Eu quero ver o que que acontece Eu acho que não tem um gigante Se tivesse um gigante também Eu ia querer ver Vou dar uma passada aqui Só pra ver se eu acho um gigante, galera Mano Porque se tiver um gigante, dito Tá, esse não Esse não Não É, eu acho que não tem um gigante, galera Tá, mas Mano, eu tô muito ansioso pra ver o bala de canhão, mano Eu gostava muito dele Vamos lá Tá chegando aqui Chegou e Toma Tá preula, galera Vamos ver o que ele faz Nossa, ele corre girando É, ele corre girando Meu Deus, olha isso Tá preula, galera Nossa senhora, mano Ele corre girando, velho Nossa, que top, velho O que que é isso aqui? Ah, ele bate com as duas mãos, ó Ele bate com as duas mãos, ó Caraca, que top, rapaziada E aqui ele bate só com uma Se eu ficar assim Não, não sei pra que serve isso Tá, não sei pra que serve isso Mas caraca Muito top, rapaziadinha Meu Deus do céu Gostei Tá, eu vou tá mostrando algumas coisas também que essa addon acrescenta Calma, gente Deixa eu tá pegando aqui pra vocês Ó, aqui se eu vir aqui Tem muita coisa que essa addon acrescenta Olha aqui, ó Vou tá pegando tudo pra mostrar pra vocês, rapaziada Caraca, mano Muito top Mano, e o da hora que essa addon dá pra jogar no survival Eu tô com uma ideia agora de fazer um Meio que um guerra com o Ben 10, mano Caraca, muito top, velho Ó, bala de canhão Massa cinzenta Ó o Vilgax, mano Toma Ó a múmia Deixa eu ver se dá pra andar Caraca, moleque Eu tô cavando o Vilmax, velho Meu Deus, que top, mano Tá, que bicho é esse? Ah, a bola aqui vem o Omnitrix, ó Acho que eu tenho que fazer alguma Ah, pode crer Caraca, mano Olha, olha, mano Olha a animação disso, velho Tá, Preula Tá, quem é esse? Sei lá quem é Ó o Green Ó o Vilmax, mano Tá com o braço de robô aí, meu Max Que que é isso, velho Meu Deus, rapaziada Mano, gostei pra caramba dessa addon Ó, quatro braços Tá Aquele bicho ali Ô louco Ó o clone Tá, essa daqui é a planta O besta Meu Deus, tá lagando tudo Galera, tinha até crachado aqui meu mining, mano Nossa, nem mostrei tudo aqui Tá, vamos voltar a mostrar aqui Tá, olha aqui Quatro braços Esse bicho doido aqui O clone Toma Pega aqui Nossa, outra T Nossa, esse é que toide E ele fala os nomes Ó Caraca, ele fala o nome Que top, galera Caraca Não sabia, mano Cara, tô me impressionando muito com essa addon De verdade, velho Nossa, tô me impressionando demais Vamos ver Ó o lobisomem, mano Ó a múmia Fantasmático O bem XLRL8 Ó o Kevin Tá, aqui é o Omnitrix Tá, tem o Kevin normal também, galera Ó o Kevin O que o Kevin tá fazendo aqui, velho Ah, tá absorvendo Energia Pode crer Tá Nossa, galera Meu Deus Deixa eles lotar lá Deixa eles lotar lá, mano Vou deixar eles lotar lá Não tá mostrando aqui Que que é isso Stone cria tudo Nossa, que da hora Esse bicho, velho É o fantasmático, mano Caraca Esse daqui acho que é uma magia da Crank Sei lá Que que é isso Deve ser Nossa E toma O diamante Caraca, galera Não, tá muito top essa addon Mano De verdade, galera Nossa Tá muito da hora Rapaziadinha Mas, rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Pra vocês não ficar por fora De nenhuma outra addon Que eu tô trazendo vídeo Todos os dias Sem falta Rapaziada Eu tive uma ideia muito da hora, mano De fazer um hardcore Juntar oito youtube E fazer um hardcore Com essa addon do Ben 10 Eu acho que ficaria muito top Tipo, muito top mesmo E, rapaziadinha Mano Do fundo do meu coração Eu espero que vocês tenham gostado mesmo E comenta aí Seu herói favorito do Ben 10 Seu alien favorito Todos já sabem que o meu é o diamante Quem quiser falar comigo Beleza o sucesso Aparecendo aí na tela Rapaziadinha Eu tô fazendo live Lá no canal de lives Que tá aí na descrição E no site roxo Tá aparecendo aí na tela também Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até a próxima Tchau Tchau Tchau